Acompanhamos nesta terça-feira, segundo dia da campanha de multivacinação, um movimento ainda pequeno nos PSFs da cidade. Mães que levaram seus filhos para vacinar falaram da importância da campanha. É importante porque assim as crianças não ficam doentes, né? Hoje em dia tem tanta criança aí doente, a mãe muitas vezes nem sabe o porquê, então a gente tem que prevenir. E você não esperou o dia D, né? Não esperou o sábado? Não, não esperei, tem que vir logo. O importante é estar sempre prevenindo a doença, né? Sempre com cautela, estar contando as crianças direitinho, porque prevenir é melhor do que remediar, né? Está sempre pronto para cumprir as ordens da saúde, né? É importante para os meninos, porque vacinando eles, só prevenindo qualquer tipo de doença, né? E você não quis esperar o sábado para trazer as crianças? Não, não. Antes é melhor, porque o sábado dá muito tumulto. A técnica em enfermagem geral da Guimarães Costa deu ênfase à atualização do cartão de vacina. A gente vai estar acertando o cartão das crianças de 0 até 14 anos, que inclui a DTP, a VOP, a VIP, Penta, febre amarela, que as crianças tomavam com 9 meses, agora toma segunda com 4 meses, a HPV, né? Que é de 9 a 15 anos, a antitetânica, a primeira dose que é feita com 15 anos. São vacinas essenciais na fase, ao nascer até os 15 anos de idade. Falando dessa vacina de HPV, qual que é a importância dessa vacina aí especial? Essa vacina, ela previne contra cânceres uterinos, né? Em crianças, hoje nossas crianças estão iniciando a atividade sexual muito cedo, muito precoce. E assim, a gente sabe que o HPV leva a doenças incuráveis, né? Então, é muito importante que se faça a prevenção desde já. A diretora de Vigilância Epidemiológica, Lumênia Souza Duarte, falou do público-alvo da campanha de vacinação e sobre o dia D no próximo sábado. A gente vai avaliar as cadernetas e os cartões das crianças nascidas até 5 anos de idade e os adolescentes de 9 anos a menores de 15 anos de idade. As crianças que não receberam a gotinha serão atendidas, então, no dia D, é isso? Na verdade, a gente está passando por uma fase, né? Uma mudança da formulação da gotinha, da vacina contra a poliomielite oral. Ela era trivalente agora, ela se tornou bivalente, ela é contra, protege contra dois tipos de vírus. E a gente ficou desabastecido com essa vacina desde o início do ano. Então, agora, as crianças que têm um ano e três meses e quatro anos de idade, que não receberam o reforço, a gente precisa que essas crianças compareçam à unidade de saúde para receber a gotinha. Nesse ano, nós não teremos a gotinha indiscriminadamente, né? Ela vai ser seletiva especificamente para a faixa etária de um ano, três meses e quatro anos. Qual que é a importância da atualização desse cartão de vacinação? O período da campanha é o período que a gente pode avaliar todos os cartões de vacina, né? Da faixa etária, nos menores de cinco anos, nos menores de 15 anos, avaliar quais as vacinas não estão em dia, aproveitar o momento para imunizar a população da faixa etária e aí a gente consegue erradicar as doenças que são imunopreveníveis, né? Que a gente consegue impedir, prevenir através da vacinação. Esse trabalho que vai até o dia 30, existe a possibilidade de se prorrogar ou não? Fecha no dia 30? Não, esse ano não vai ter prorrogação, é o período realmente exato que vai até o dia 30, que é para avaliar mesmo as cadernetas e os cartões. É uma campanha de atualização. E a gente pede que todos os pais levem tanto as crianças quanto os adolescentes munidos da caderneta do cartão de vacinação. Onde estarão esses atendimentos? Os postos de saúde? Durante a campanha, durante o mês de setembro, todas as unidades de saúde que possuem sala de vacina estarão realizando a campanha e no dia D, que é o dia 24 de setembro, todos os postos de saúde, todas as unidades estarão realizando a campanha. É uma campanha a nível nacional, então mesmo que o pai acredite que o filho já esteja com cartão de vacinas em dia, ele deve mesmo assim levar a sua criança à unidade para que a gente possa computar, a gente possa atualizar e verificar que ele está com cartão em dia.